Olha meu pai, ouvi bem preste atenção Hoje o bom boleguero bate no meu coração Quantas vezes já te disse, mas não custa repetir E cantando digo agora, o quanto eu gosto de ti Ouve guri, este velho que te adora Nosso negócio é cantar, não me faz chorar agora Qual o pai que não quer ter, por filho um guri assim Eu sei bem que aonde vai, nunca te esquece de mim Pois é, pois é, a fruta não cai longe do pé Pois é, pois é, pois é Filho de bagre, por certo peixinho é Pois é, pois é A fruta não cai longe do pé Pois é, pois é Filho de bagre, por certo peixinho é Filho de bagre, por certo peixinho é O que é que aonde vai, nunca te esquece de mim